Pera leal, essa música é playboy e vileiro Fala um pouco de mim aí, fala um pouco do meu estilo Tem dia que eu pareço vileiro, camisa de timim e calção Tem dia que eu pareço playboy, roupa de marca e relogião Já morei mano em bairro pobre, mas já também morei mano em bairro nobre Tem hora que eu falo certinho, tem hora que eu mando agir Sou um pouco de malandro, com um pouco de cria Sou uma mistura de romótico, com uma mistura de safado Mano eu escuto rap, eu faço rima e sou tatuado Apesar de tudo, nunca perdi a humildade Eu sou sincero, odeio falsidade Vivo cada segundo, vivo sem limite Já vivi muita coisa, pode crer, acredite Conheci amor, mas também conheci a dor Na época de artista, pique de jogador Eu sou assim mesmo, camisa 10 artilheiro Eu sou playboy, mas também sou vileiro Eu sou playboy, mas também sou vileiro Da vila pro mundo Ha, ha, ha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau